Eu quero parabenizar a todos por esse momento aqui de confraternização e estou chegando aqui em Itaparica esse ano como moradora, sempre fui veranista daqui, tenho um carinho muito grande. Eu trabalho com a questão de gênero, com a questão da mulher em Salvador e represento o CEM, que é o Centro da Mulher Baiana e nesse centro a gente faz vários trabalhos das comunidades. Eu trabalho na comunidade de Itinga, em Lauro de Freitas e também em plataforma, com associação de moradores, dando apoio financeiro às mulheres pequenas empresárias e já estou assim próxima a me aposentar e resolvi vir colaborar aqui em Itaparica também, que eu acho que precisa muito de nossa parceria, principalmente as mulheres jovens, as meninas, né? Não sou forasteira. Eu até brinco com Patrícia às vezes, dizendo que ela é Maria Filipe a genérica e eu sou original. Com muito respeito, com muito respeito pela toda a trajetória histórica, nossa luta, nossas conquistas, né? Que foi a história de Maria Filipe, então eu me sinto uma da Maria Filipe. E hoje toda a vitória que eu tenho na minha vida, de luta, de garra, de conquista, foi visando essas mulheres que lutaram tanto e que conquistaram. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui presentes, todos nós temos nossos méritos de luta, né? De igualdade de condições, de respeito, né? Porque nós sempre batalhamos no nosso lar silenciosamente. E muitos nem enxergavam nessa nossa batalha. E nós estávamos lá, por trás, criando nossos filhos, educando nossos filhos. Mas só que o processo vai se mudando, a sociedade vai se mudando e hoje as mulheres, né? Estão assumindo hoje presencialmente o espaço que ela ocupa. E com muito respeito. Isso é uma conquista muito grande e eu me sinto uma vitoriosa por isso, né? E estou aqui do lado de vocês, né? Assim, eu não é um restaurante que eu pretendo abrir, é um espaço cultural, né? Para dar oportunidade a fazer recitais, exposições de trabalhos artesanais, recitais de poesias, né? Resgatar um pouco a questão da nossa cultura, que a gente precisa resgatar, né? Então, é isso aí. Obrigada. Obrigada.